Bom dia, alunos. Estamos aqui para mais uma aula de matemática do sétimo ano e nós vamos começar agora o conteúdo de razão. Então, o que é razão entre dois números? O que a gente conceitua, define como razão? É a relação entre essas duas grandezas, sejam elas numéricas ou quantitativas ou qualitativas. Se você tem uma relação entre elas, você vai chamar matematicamente de razão. E essa razão vai determinar duas situações, um antecedente e um consequente. Então, aqui A sobre B, aí você vai assim, professor, mas isso aí não é uma fração? Sim, uma razão é uma fração, onde o nominador, a gente passa a chamar de antecedente, e o denominador passa a ser o consequente. Vamos dar um exemplo matemático, que a gente vai entender um pouco melhor? Uma escola tem 15 meninos e 30 meninas. Qual a razão de meninos para meninas? Então, como é que a gente vai determinar essa razão? Da seguinte maneira. Então, sempre o primeiro valor numérico que eu tenho, ele é o meu antecedente, o nome já fala antecedente, que veio antes. Então, quem veio antes aqui, o número de meninos ou meninas? Meninos. Então, são 15 meninos. E o meu consequente vai ser o que veio depois, 30 meninas. Então, eu digo que 15 está para 30, certo? Então, para 15 meninos, eu tenho 30 meninas. Qual a razão disso aí? Como é que a gente vai poder representar? Nós podemos representar isso aqui em uma fração redutível, né? Nós podemos reduzir isso aqui. E como é que eu vou reduzir isso aqui? Vamos dividir os dois aqui, o antecedente e o consequente, pelo mesmo número. Vamos dividir aqui por 5. A gente já aprendeu a simplificar. Lembra lá do primeiro trimestre? Então, 15 dividido por 5, 3. 30 dividido por 5, 6, certo? Então, nós temos aqui que para cada 3 meninos, eu tenho 6 meninas. Então, a razão de 3 para 6, certo? É assim que eu vou representar. Então, assim a gente aprende, a gente trabalha com o conceito de razão. Então, antecedente e consequente. O antecedente eu não já falo, quem veio antes aqui no problema. Uma escola tem 15 meninos e 30 meninas. Então, quem é o antecedente? O 15. Quem é o consequente? O 30. Como é que eu vou representar? Antecedente primeiro e embaixo o consequente. Como eu tinha aqui uma fração, eu posso dividir por um mesmo número, simplificar. Eu vou ter uma fração redutível que vai ficar mais fácil de compreender. Então, eu tenho aqui que para 3 meninos, eu tenho 6 meninas nessa escola. Então, a razão de 3 para 6, ok? Fiquem atentos ao exercício que eu vou deixar para vocês no link. Boa aula, boa semana, qualquer dúvida. É só isso. Boa aula, boa hora. E aí E aí